A GAME OF CAT AND MOUTH Que vem aqui com a pega E nada melhor do que vermos tudo aquilo que aqui podem encontrar Sentem já aqui o verso Umas patinhas jogadas E vamos então perceber, abrir aqui a caixa Que vem com esta Películazinha, já está E tentar perceber A ver se não me caem os componentes Tudo aquilo que aqui podem Encontrar, eu estou-me a rir Porque acho Muita piada esta arte Este é o jogo onde vamos tentar Passar bolinhas de um lado para o outro Utilizando, vejam só As patinhas Dos gatos, portanto Posso explicar rapidamente O jogo vai encaixar Aqui esta parte Vamos ter a patinha, isto é um imã E vamos ter que fazer tipo A catapulta Para conseguir fazer passar as bolas De um lado para o outro Posso mostrar-vos o que é que existe mais Temos aqui mais umas pranchinhas Temos aqui as diferentes bolas Temos depois aqui a indicação De como Guardar todos os componentes Porque isto pode ser algo mais complicado Mas essencialmente é isto Portanto, é um jogo extremamente divertido Daquilo que vi Tem aqui a forma também de ir marcando Pontuações Ok? E é um jogo divertido Diferente Com ótimos componentes Os componentes são realmente Muito bons Com boa qualidade E que vem aqui logo Nesta caixinha E é um jogo dentro do universo Exploding Kittens Portanto, como não Adorar este jogo O jogo já está disponível Também na Mebo Games Qualquer questão é só Consultarem uma informação Que aparece aqui no descritivo Já está também no site Da própria editora Eu espero para vocês Num próximo vídeo Obrigado Até lá Espero que tenham gostado Este vídeo Portanto, não se esqueçam De colocar o vosso like Subscrever o canal E ver os vídeos relacionados Obrigado Até à próxima Até à próxima Tchau Tchau Tchau